Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. Com esse ventinho frio que começou a soprar em Mato Grosso, muita gente correu para as lojas em busca de roupas bem quentinhas, já esperando termômetros abaixo dos 15 graus. Mas a procura tem sido tão grande que os comerciantes vão precisar repor os estoques. A friagem fez desaparecer as roupas de frio expostas à venda. Esta consumidora, temendo o repique da frente fria, ainda procura agasalhos, apesar de já ter garantido o essencial. O frio pegou a senhora de surpresa? Não pegou de surpresa porque eu estava preparada. Mas estou procurando desde ontem uma meia calça para comprar e não estou encontrando em lugar nenhum. Esta consumidora desconfia da meteorologia, mas por via das dúvidas, procura evitar surpresas. Normalmente eu me previno antes, né? As peças para adultos ainda disponíveis cabem todas nesta arara. Há mais opções para roupas de frio infantis. Como se explica essa demanda por agasalhos que praticamente zerou o estoque da loja? Eu acho que a intensidade da frente fria é que levou a abastecimento, né? As famílias vieram até as lojas e realmente consumiram. E consumiram muito. E as temperaturas devem permanecer baixas nos próximos dias. Confira na previsão do tempo. Para esta quinta-feira está prevista a temperatura máxima de 28 graus em Alipuanã. A mínima pode chegar a 14 graus com sensação térmica de 12. A umidade relativa do ar fica em torno de 50%. Em Nova Chavantina, região nordeste de Mato Grosso, a máxima pode chegar a 29 graus e a mínima esperada é de 16. O sol predomina durante o dia com poucas nuvens. Em Comodoro, os termômetros registram 22 graus como temperatura máxima com mínima de 7 graus. A umidade relativa do ar deve ser de 51%. Céu claro, sem possibilidades de chuva.